É nesse período que aumentam os problemas respiratórios por causa do ressecamento das mucosas. As vendas de medicamentos, então, como esses, os descongestionantes aumentam em até 500%. Mas é preciso ter cautela. Soluções fisiológicas são usadas principalmente 0,9%, porém qualquer medicação, o correto é procurar um médico, ver do que se trata, porque um medicamento usado com mau uso, sem uma orientação médica, sem uma orientação farmacêutica, também pode trazer mais malefícios do que benefícios. E nessa época é muito comum também aumentar a procura pelos umidificadores, como esse aqui, ou então, como este outro aqui. Nesta farmácia, por exemplo, as vendas aumentaram em 300%. E agora a gente mostra uma novidade no mercado, que vem desbancando aí os concorrentes. Esse equipamento aqui, bonito, moderno e o mais importante, ele avisa quando a umidade relativa do ar está ideal para a saúde das pessoas. Esse aqui é um umidificador inteligente, ele mostra para você, porque assim, tudo que é demais acaba prejudicando. É um umidificação demais dentro de um ambiente fechado, ela pode causar bolor, mofo, que é tão prejudicial à saúde quanto o próprio tempo seco. Então, se você tem um aparelho que ele te avisa, ei, o ambiente já está úmido, você pode desligar o aparelho assim, não prejudicando a sua saúde. Bom, mas para quem não tem um desses aí em casa, algumas dicas também ajudam a amenizar a secura do ar. Como manter o local limpo para tirar a poeira, toalhas molhadas colocadas na parte de cima dos ambientes, e não baldes com água embaixo. E principalmente beber bastante líquido. Nosso corpo, ele avisa para a gente que está acontecendo algo de errado, ele dá um alerta. Esse alerta pode ser o ressecamento da mucosa, irritação nos olhos, vários tipos de alergia, ainda mais como é muito prejudicial para quem tem pneumonia, bronquite. Tem uma porcentagem que o Ministério da Saúde recomenda que é de 45% a 65% de umidade do ar. Hoje em Campo Grande estamos menos de 20%, ou seja, está muito ruim.